Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Eu estou retornando mais uma vez para compartilhar com você o Devocional Palavra de Deus. Hoje nós vamos em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos, quantas vezes muitos de nós já cometemos o pecado da omissão? Quantas vezes passamos por um irmão necessitado e deixamos para o outro resolver aquela situação a exemplo da parábola do bom samaritano contada por Jesus? Omissões nas mais diversas áreas, familiar, amorosa, profissional e até mesmo espiritual. Na maioria das vezes essas omissões se dão porque achamos que nossa ação não fará diferença. E isso é um grande engano, pois somada a nossa força, com a força do outro, seremos imbatíveis. Deixa eu ilustrar hoje para você com uma fábula. Preste atenção. É uma fábula, não é algo verídico. Numa floresta, onde viviam animais de espécies variadas, certo dia ocorreu um grande incêndio. E os seus habitantes ficaram desesperados sem saber o que fazer. O leão honrava, o macaco corria de um lado para o outro, o coelho, com sua agilidade, sumiu no meio do mato. E outros animais se reuniram para discutir qual seria o destino de todos. Enquanto a reunião se realizava, os animais observavam que um passarinho voava até um córrego e pegava água em seu biquinho. Molhava as asas e ia até o local onde estava o fogo. Viram essa operação se repetir inúmeras vezes? Então o elefante, um dos participantes daquela reunião, resolveu matar a curiosidade de todos e perguntou àquele passarinho. Passarinho, o que está fazendo? Vem se reunir com nós. Estamos aqui discutindo como será possível acabar com todo esse fogo que assola toda a nossa floresta. O passarinho então respondeu. Não posso, meu amigo. Estou tentando apagar este incêndio que tanto mal está nos fazendo. Mas passarinho, disse o elefante, você por acaso pensa que sozinho, levando água neste biquinho pequeno, você poderá acabar com este fogo? O passarinho respondeu. Sozinho eu não vou conseguir, mas eu estou fazendo a minha parte. E sabe, querido, sozinhos não conseguimos muitas coisas, mas em unidade somos imbatíveis e nunca devemos esquecer que temos um Deus que ama aqueles que não desistem nos momentos difíceis. E não desistem também de ajudar os que estão passando por momentos difíceis. Não espere o outro agir para que você possa agir também, meu querido. Tenha a iniciativa de mostrar que a sua parte fará toda a diferença em qualquer que seja o processo. Reflita sobre isso. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. As vezes, Pai, achamos que a nossa contribuição é pequena demais, insignificante. Mas nós sabemos, Pai, que se fizermos a nossa parte, o Senhor faz a sua. Deus amado, nós sabemos também que o cordão de três dobras não se arrebenta facilmente. Que se somada a minha força, a força do meu irmão e a força do Senhor, somos mais do que vitoriosos em todas as áreas por meio de Cristo Jesus. Nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor venha nos capacitar, nos fortalecer, para que sejamos instrumentos do Senhor aqui nessa terra para abençoar outras vidas. Assim nós oramos em um nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.